Saudações, tudo bom? Rodrigo Rezende com vocês agora aqui na Academia Universalista. Vocês já me conhecem do canal Ciência Universalista e hoje é com muito prazer, com muita alegria que eu recebo vocês aqui nesse novo projeto de Academia Universalista e hoje nessa primeira aula que eu prometo tentar fazer as aulas mais curtinhas possíveis, fora quando o assunto não deixar. Mas hoje nessa curtíssima aula, aula inicial, aula inaugural, nós vamos apresentar um pouco o que é essa ideia de Ciência Universalista, qual é a nossa proposta, qual é o nosso projeto, nossa expectativa e maiores detalhes sobre a estrutura do curso da aula vai ser na próxima aula, mas a gente vai comentar isso agora, tá? Então gente, sejam todos muito bem-vindos aqui à Academia Universalista nessa iniciativa 100% gratuita, 100% sincera, tá? Onde não só o Rodrigo Rezende, mas uma equipe de coordenadores e você como colaborador pode participar, gerando conteúdo, gerando informação, para que a gente possa integrar e passar isso de uma maneira mais simples possível para as pessoas, tá? Então gente, sem mais delongas, mais uma vez bem-vindos e vamos começar nossas aulas aqui. Vocês já deram para ver que tem bastante, né? Então gente, hoje na aula de hoje, o que é que vamos falar? Sobre Ciência Universalista, uma breve introdução do que seja Ciência Universalista, tá? Então, e qual é a ideia aqui primeiro da nossa Ciência Universalista? Promover novas perspectivas, as perguntas básicas da humanidade, ou seja, a humanidade hoje nós carregamos diversas premissas. A questão é, essa premissa ela tá correta? Será que já não vale a pena a gente repensar nessa premissa sobre uma nova ótica? Dar uma atualizada nesses conselhos para ver se a gente já não tem uma nova explicação? Então, por exemplo, o que seriam alguns exemplos de premissas? Perguntas simples, básicas, tá? Que eu acho que todo mundo já se fez na vida, ou se não fez, tá atrasado, deve fazer. Primeiro, como o Universo foi criado? Sabe aquela ideia? Como é que isso tudo começou? Isso tudo que a gente entende por Universo, isso começou como? E aí entra naquela também, o que seria Deus? Essa palavra de cunho religioso, mas que significa o início do tudo. O que seria isso, né? Como foi? Isso é uma coisa que realmente é bem complexa, né? E a gente sabe que nós temos uma percepção limitada, uma capacidade limitada, mas devemos sempre estar pensando nisso, tá? Afinal de contas, estamos aqui, né? Estamos no Universo. O que somos? Você já se perguntou o que você é? Tem um vídeo no canal, mas não se preocupe com os vídeos do canal que a gente tem. Aqui, a gente vai abordar tudo, tá? De uma maneira didática, já existe um cronograma didático aí, que pode sofrer levas alterações, mas a gente vai procurar abordar todos os conhecimentos que a gente já colocou no canal. Mas lá no canal tem um vídeo chamado O Que Somos, tá? Quem somos, o que somos. O que você é? Você já se perguntou o que você é? Enfim, não vou responder agora não. Mas onde estamos? Onde é que estamos? Sempre você vai vindo uma perspectiva nova. Você tá dentro de uma sala, de uma casa, de um bairro, de um planeta, de uma galáxia, ou seja, você vai ver que você vai ter uma dimensão, de uma frequência, de uma vibração, de um intervalo de eletromagnético, blá blá blá. Sempre vai ter um referencial. E até onde a gente pode chegar, né? Existiremos após a morte? Aí vem aquela questão. O que é consciência? O que você é realmente? E quando você morrer, vai continuar você, a sua história, ou acaba aqui, né? Para onde iremos se continuar? Essa é muito boa. Qual o sentido da vida? Pra muitos hoje é botar uma foto no Facebook e receber curtida. Ou no Instagram. Ah, meu irmão, quando o pessoal... Rodrigo, qual é o seu Instra? Aí, aí, vamos embora. Então, pra muitos, qual é o seu sentido da vida? O que é que você quer fazer aqui, na superfície do planeta Terra, nessa experiência maravilhosa? E essa aí é uma outra também, que essa já está... Eu acho que é a premissa que já está sendo... Está mais na moda. Existe vida fora do planeta Terra? Estamos sozinhos no universo? É uma outra também, outra pergunta, que a humanidade ainda carrega. Mas que estamos aí ao passo de mudar completamente algumas noções. Inclusive, já temos artifícios pra isso. Mas aí a gente vai ver ao longo do curso. Então, gente, é a respeito dessas perguntas que a gente quer integrar conhecimentos, tá? A gente não quer, mas... Você ouve a palavra início de tudo, Deus, aí você fica... É Deus, então vai falar de religião? Não. Ah, então é Big Bang e vai falar de ciência? Não. E por que ciência tem que ser Big Bang? Você acha que eu não posso falar de Deus ligado à ciência? E não posso entender o que seja o movimento de um Big Bang dentro de uma religião, como ela se representaria? Ou seja, aqui é um estudo pra lidar com todos esses tipos de questões. Mas totalmente é isso que a gente vai avançar aqui agora. Livre de dogmas, livre de crenças, livre de prisões mentais, tá? Nós estamos fora da caixa. A gente quer se ver fora da caixa, respeitando tudo e usufruindo do melhor de tudo. pra ver todas as ideologias, filosofias, todas as ciências, o que é que elas estão trazendo. A gente vai colocar em um novo patamar, fora daquele ali, e vai rediscutir tudo. Qual é a lógica? Tem lógica? Esse explica, mas explica o baseado nisso, isso aqui converge? Então esse tipo de estudo que a gente tá promovendo aqui, junto com vocês. É uma iniciativa co-participativa, porque aqui ninguém tem a verdade absoluta, tá? Gente, nós não vamos mostrar o que é a realidade. Nós vamos questionar novamente com vocês. Então aí, ó, sentido da vida, tem a vida ali, tem algumas brincadeirinhas. E aí é o seguinte, falar um pouco sobre a questão do Centro Universalista. Eu já expliquei em alguns vídeos, em todos os seminários, como é que essa iniciativa começou, tá? Eu vou falar aqui muito rapidamente. Você foi uma criança muito curiosa, sempre gostava de perguntar, deixava meus professores, minhas professoras, bem nervosos às vezes, porque eu não parava com o quê, mas o quê, mas o quê? E, enfim, passei por diversos estudos, estudos religiosos, sempre tive um fascínio muito grande pelo espaço, sempre gostei de ciência, mas chegou um momento em que eu gostava, queria conversar de uma maneira integrada aos conhecimentos, mas eu tinha dificuldade, porque no ambiente científico eu falava que qualquer coisinha diferente, um pensamento diferente, já me cortava. Se era em qualquer movimento religioso ou filosófico, também era travado porque vinha aquela coisa, não, isso aí é a glória cósmica, não isso o quê. E eu queria entender, eu queria jogar física e química dentro da minha capacidade de entendimento, mas não tinha nada. Então, chegou um momento que primeiro foi o quê? Sinalização. Eu falei, vou sinalizar ao mundo, pelo menos ao Brasil, de que existe um maluco aqui querendo conversar, porque eu estou me sentindo carente, um vazio interno grande e não estou conseguindo misturar todos os conceitos e conversar isso de uma maneira mais natural. Claro que eu tinha poucas amizades aqui que eu desenrolava bem o papo, mas de um modo geral não. Então, veio a iniciativa em 2013 do Ciência Universalista, desse canal no YouTube, e aí começou a sinalizar pessoas. Rapaz, tem um cara ali que está falando uma coisa que eu gosto. E as pessoas, por afinidade, começaram a aparecer. E após essa sinalização, o que é que houve? Houve uma interação muito grande, gente. O desenvolvimento se tornou muito maior do que eu esperava. Eu esperava ter dez cabeças aí no Brasil, meu loucas, para conversar, e meu objetivo sempre foi fazer uma pessoa pensar, porque eu acho que se todo ser humano fizer uma outra pessoa pensar, abrir a mente, a gente já resolve, com menos da metade da população, acho que a gente já está com a massa crítica já bem trabalhada. Então, minha intenção, meu objetivo sempre foi muito humilde. Eu só queria fazer uma pessoa pensar. E isso terminou tendo um retorno muito grande. As pessoas começaram a interagir. Não só assistiam, mas elas assistiam e comentavam e perguntavam. E nisso foi criado um grupo de WhatsApp. E nisso foram criados os projetos. E o Facebook começou a dar um boom. Até que, quando a gente fez três anos de iniciativa, houve sim, realmente, uma grande integração. Por quê? Porque as pessoas começaram a chegar com tudo. Cada mudança, cada marco nessa iniciativa, sofre também uma mudança de layout, como vocês estão vendo. E essa última, que é a atual, quando ela completou três anos, foi uma coisa muito forte, tá? A própria, essa academia, ela surgiu quando o canal fez três anos. Então, estamos aí, é um ano de planejamento e desenvolvimento para chegar até isso aqui que vocês estão usufruindo. Que a gente vai levar ainda alguns meses para poder finalizar o curso e deixar disponível. Então, vocês que estão agora, entre fevereiro e dezembro de 2018, vocês são chamados veteranos. Vocês vão estar acompanhando a gente na confecção, na produção desse curso. Então, vocês são muito importantes para a gente, a participação de vocês, tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso. Então, gente, a integração aumentou. Pessoas começaram a chegar, mas chegaram forte. Então, hoje, além de mim, existem mais cinco coordenadores. Eu vou citar aqui, tem a Adriana, de São Paulo, tem a Kemi, de Maringá, Paraná. Tem o Fábio, de João Pessoa. Tem o Gianluca, de Telplandia, interior da Bahia. E tem o Ramon, lá de Saquarema, no Rio de Janeiro. Ou seja, pessoas de todos os cantos do Brasil e outros que ainda vão surgir, tá, gente? Isso aqui não é fechado. Por uma questão de afinidade, de intenção, terminaram integrando esse projeto. E aí, com isso, estamos com essa nova cara e com novas ideias, projetos futuros já definidos e muito trabalho, tá, gente? Aqui tudo é gratuito. Eu sempre gosto de enfatizar isso, porque, infelizmente, aí, o que a gente mais está vendo é uma avalanche, um tsunami de coaches e de cursos e muito dinheiro. Então, comércio muito forte, coisas muito caras, você fica naquela dificuldade, pô, de saber se o pessoal está sendo sincero, até onde isso é para me ajudar, ou até onde isso é verdade, tem coerência, ou a pessoa que só está querendo ganhar dinheiro. Eu acho que é a maioria. Então, aqui tudo é gratuito, como vocês estão vendo. Então, quem estiver aqui vai trabalhar e vai trabalhar de uma maneira espontânea, gratuita e sincera. Mais uma vez, não somos os donos da verdade, mas temos bastante vontade de ajudar. E isso aí, eu acho que é o que está fazendo isso movimentar e ter uma aceitação muito grande de vocês que estão aí do outro lado. Então, agora, falando um pouquinho do que é de ciência universalista. Nossa definição é que é um estudo integrador de conhecimento. Livre de dogmas na busca da compreensão da dinâmica da existência com embasamento lógico. Esse é o nosso conceito do que seja uma ciência universalista. Gente, vamos integrar conhecimento como a gente está falando agora há pouco. Agora, vamos nos livrar de dogmas. Aquela coisa, ah, é assim porque me disseram e a verdade é isso, eu tenho que aceitar. Então, a gente não vai se aprisionar a nenhum tipo de dogma. Nós, inclusive, o que estamos falando hoje pode ser que daqui a há três meses a gente vem a produzir uma nova aula, um adendo, uma aula extra para dizer nós estávamos equivocados, pois surgiu uma coisa nova que mostrou que não era bem por ali. E isso é maravilhoso, tá? Isso faz parte, a mudança é dessa forma. Então, vamos buscar compreender a dinâmica da existência. Como as coisas existem, o porquê das coisas existem, como existem padrões, existem dinâmicas, existem fórmulas, existem conceitos que se repetem, ou seja, como é que as coisas funcionam, tá? Que são aquelas premissas que a gente falou no slide passado. Agora, tem que ter um embasamento lógico. Lógico não significa ser racional extremo aqui, não. A gente vai ver que a gente vai falar de tudo. Agora, existe uma lógica, por exemplo, as suas emoções seguem uma lógica. Você está andando na rua e de repente começa a chorar? Não. Existe uma lógica como, ó, para você se emocionar e chorar, você tem que passar por uma grande alegria ou uma grande tristeza. Enfim, é entender, enxergar algum mecanismo dentro da nossa capacidade, claro. E outra, dentro da iniciativa aqui, da ciência universalista, existem algumas qualidades que eu acho que são, precisam ser inerentes a todo um projeto que lida com o universalismo. Primeiro, é a acessibilidade, gente. No caos que o planeta está, a gente não pode estar perdendo muito tempo para esse tipo de levantamento de premissas com aquele linguajar pesado, por exemplo, né? Vou botar um paletó. Eu podia estar com uma camisa básica aqui, mas podia estar com paletó e falar, olha, em caso de encefaleia, utilize ácido acetil salicílico. Aí você, em caso de quê, velho? Encefaleia? Aí vem o cidadão e fala ali, se ele tiver uma dorzinha de cabeça, toma uma aspirina, aspirina até a marca, né? Toma uma, é, aspirina mesmo. Toma um remédio qualquer. Beleza. Todo mundo entendeu? Eu acho que mais a segunda opção. Se você está no Congresso de Medicina, você vai falar com o seu linguajar, um Congresso de Engenharia, um Congresso de Arquitetura, beleza. Mas quando você está falando para todos, você tem que ter acessibilidade. Você tem que passar o complexo da maneira mais simples possível. Simples que aquela senhora, você que está fazendo o seu crochêzinho aí e está assistindo a esse vídeo, você vai compreender sem medo. Eu não tenho medo que tudo que for necessário de compreensão do espaço, de astronomia, de ciência, a gente vai passar aqui da maneira mais simples que a gente pode fazer aqui na nossa didática. Agora, você que é uma senhora estudante de Física Nuclear avançada em Cambridge, não sei o que, mas a PHD, do pós-PHD, eu quero, a nossa intenção é que você também não se frustre aqui. Então, vai ver dentro de uma simplicidade conceitos que são complexos e que em uma outra ferramenta aqui de conversação, através dos fóruns, a gente pode conversar em outra linguagem, inclusive aprender com você aqui sobre conceitos novos. Então, nós queremos ser acessíveis a todo mundo e em uma disponibilidade que é o quê? 24 horas por dia, 7 dias por semana e está disponível para todo mundo. Pode ser acessando por um smartphone, pelo computador, enfim, isso aqui vai estar livre, à vontade, grátis, acessível, disponível para todo mundo. Gratuidade, já falei, a gente não vai cobrar para você fazer esse curso, apesar de ser um, a gente fala assim, mas é um trabalho muito grande que vocês estão tendo. Uma coisa, gente, que eu acredito é no fluxo do universo. Esse trabalho é um trabalho para o bem? É honesto? É sincero? Beleza, o universo vai ajudar, vai conspirar para que a gente continue sobrevivendo, trabalhando, enfim, não é por aqui, não é nesse projeto que a gente vai querer recurso financeiro, a gente vai agregar isso de outra forma. Inclusive, a gente pode pedir uma doação, uma doação como? Com seu tempo, sua habilidade, com seu conhecimento, enfim, e agregar a essa iniciativa, e antes de tudo, sinceridade, sinceridade, que é um pré-requisito para a chamada humildade, que é de vir aqui na frente, quem vem aqui na frente é para dizer, olha, nós não somos os donos da razão, queremos pensar com vocês e é de coração, é sincero, e eu acho que essa energia da sinceridade, ela contamina de uma maneira muito mais potente. e dentro desse conjunto de qualidades, nós criamos a página do Facebook, tem a página dentro dessa lista, tem um grupo também de estudo aqui da academia, que é o grupo lá dentro do Facebook, existe o canal no YouTube, que eu acredito que talvez vocês já conheçam, e existe também aqui o site, que foi feito não tem muito tempo, que é o nosso chamado Quartel General, onde a gente vai unir todos os produtos, não, os vídeos produzidos por nós, indicações de livros, de filmes, de outras pessoas, outros canais, enfim, tudo que for interessante, que a gente achar interessante, inclusive que você achar também interessante, que você pode ser um colaborador de conteúdo para o site, então você mesmo pode adicionar esse material no site, então é o nosso Quartel General, onde está a academia, onde futuramente novos projetos vão aparecer, e nós completamos em outubro de 2017 quatro anos de iniciativa, então somos um bebezinho, acho que a gente nem sabe falar direito, está só começando, e com a nossa base é o universalismo, olha um conceitozinho de universalismo, uma opinião que não reconhece outra autoridade, senão o consentimento universal, é uma tendência para universalizar uma ideia, uma obra, um sistema, o que é isso gente, em outras palavras, você recebe uma ideia nova, de uma outra pessoa, de uma outra corrente, o que for, essa ideia normalmente ela vem isolada a um grupo, a uma região, sei lá, um país, ou uma dimensão, ou um planeta, o que for, qual é a ideia do universalismo? Espera aí, essa ideia que está restrita essa localidade, essa ideia ela pertence ao todo? Ela está conectada ao tudo? Ela pode ser aplicada em todos os lugares? Todo mundo vai entender esse conceito? Ele é aplicável a todo mundo ou é restrito? Então, essa questão de universalizar, ela é muito forte porque ela quebra justamente o que o outro conceito eu falo aqui, a verdade está além da segregação, seja cultural, religiosa ou científica, a verdade é um conjunto além dos nossos horizontes do conhecimento, precisamos unir para conhecermos a causa do todo, ou seja, o universalismo, ele fala, todo o conhecimento que existe, ainda não é o conhecimento todo, e nunca vai ser, sempre vai existir um evento horizonte onde dali para frente é o chamado o desconhecido, que a gente vai falar nas próximas aulas um pouco sobre isso, que a gente lida com o desconhecido de uma forma bem natural, sabe aquela palavra sobrenatural para a gente que não existe, porque se existe algo que você chama de sobrenatural para a gente é uma naturalidade, é um natural que ainda é pouco trabalhado ou até mesmo é desconhecido da massa, então vamos procurar estudar tudo de uma maneira muito mais limpa, livre e unida, integrada. E apresentando aqui o nosso projeto da Academia Universalista, inicialmente é um espaço onde vamos aos poucos desenvolvendo cursos, entre outras coisas, inicialmente vamos começar com esse longo curso que a gente chama de uma formação de um pensador universalista, que é o curso EAD, curso à distância, de ciência universalista, que é esse que vocês estão fazendo aqui agora, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele, detalhar, tá? E o que é ciência? Já que a gente tem o termo aqui ciência universalista, vamos falar um pouco sobre o que seria ciência. Um conceito tem aqui ciência é uma palavra que deriva do termo latino, que eu acho que é scientia, cujo significado era conhecimento ou saber. Então, o que seria uma ciência universalista? É um conhecimento, é um saber a partir do estudo de observação da natureza, dentro de sua própria perspectiva. Então, tipos de ciências. Existem várias, hoje a gente vê vários tipos de ciências, como a ciência tecnológica, social, ciência contábil, ciências exatas, ciências naturais, e podemos dizer que a ciência universalista ou uma ciência integrativa seria isso tudo integrado com filosofia, com outras bases de conhecimento que a gente vai falar aqui agora. Mais uma definição a respeito do que seja a ciência universalista. Integração dos estudos científicos aos estudos da consciência em um universo totalmente conectado onde a existência ocorre sob o aspecto da relação. Era isso onde queriam chegar. A ciência acadêmica, todos os tipos que a gente acabou de ver, ela tem que estar integrada em nossa visão com a consciência. Consciência que traz diversas bases do conhecimento, como filosofia, como espiritualismo, como estudos sociais, enfim, diversos conhecimentos estão atrelados. Então, dentro dessa realidade que materialmente a gente chama de espaço-tempo, essa rede do universo chamada espaço-tempo, a gente começa a analisar agora como espaço-tempo consciência. Estamos sempre lidando com a consciência como uma matéria, vamos dizer assim, elemental também de todo o universo. E vamos buscar o quê? Dentro de uma integração de conhecimentos, buscar padrões. Por exemplo, as diferentes escalas da realidade seguem padrões que definem as inter-relações entre percepções, dimensões e energia. A gente vai ver bastante diversas imagens como essas aí para a gente tentar enxergar se existem padrões no universo que comportamentos que tenham uma tendência do micro ao macro, dentro, fora, em cima e embaixo, tenham um modelo, uma dinâmica, que a gente chama de dinâmica da existência. Enxergar esses padrões é essencial porque para você se conhecer, lembra das premissas, o que você é. E para você conhecer, para você ir para o autoconhecimento, você precisa conhecer o que está fora. A gente vai ver dentro de uma geometria que o fluxo da informação ele segue esse padrão. Então, para você conhecer, o que está dentro, você tem que conhecer o que está fora. Então, quais são, gente, as nossas bases do conhecimento? Vamos lá. Vou ler aqui com vocês. Primeira, consciência. O que são as bases do conhecimento? A gente dividiu em seis bases de conhecimento como fossem conhecimentos marcantes, inerentes àquela aula. Então, cada aula vai estar situada em uma base do conhecimento. Por exemplo, a aula que fala, entre outras coisas mais fortes, questões a respeito da consciência, vai estar na base do conhecimento e da consciência. Então, dividimos em seis. Na verdade, sete, mas sei, porque o sete é você. Então, consciência, espiritualismo, ou espiritualidade, história, filosofia, sociedade, os estudos sociais, as relações sociais e a ciência em si. Então, conhece a geometria e formamos o hexágono, a matriz equilíbrio que a gente vai ver depois, as seis bases do conhecimento. Mas, se você olhar no seu mapa, você vê que no centro tem a sua imagem, a sua foto. E esse no centro significa o quê? Que é onde estão essas aulas aqui do primeiro nível. é o universalismo, tá? Ou seja, você parte desse hexágono principal, que é você, a sua singularidade, é você, a sua consciência, é um hexágono, porque é um conjunto de conhecimentos que são as suas experiências e está aí no centro. À medida que você for preenchido com essas seis bases de conhecimento que estamos promovendo aqui, olhando para a tela aqui agora, o que vai acontecer? Esse hexágono, esse hexágono que é você, dentro do universalismo, quando ele é preenchido por novos conhecimentos, ele expande fractalmente para a nova escala. Então, vai surgir o quê? Um hexágono maior, que é esse hexágono maior que está no mapa. Ou seja, vamos mudar potencialmente de conhecimento, tá? Vamos mudar a nossa escala fractal aí dentro desse universo. A gente vai explicar mais um pouco a fractal nas próximas aulas, tá? Então, o elo, entre todos os conhecimentos, é a nossa realidade, nossa perspectiva, é a nossa sabedoria. Ou seja, esse hexágono só existe um igual a você. Você é uma perspectiva única no universo, porque só você carrega exatamente esse conjunto de conhecimentos. Por isso que cada um aí vai ter a sua própria face no centro, na singularidade, no meio, dentro desse hexágono. hexágonozinho, que no final do curso acredito que todos nós teremos um patamar maior, uma perspectiva nova de conhecimento, de percepção do que seja a realidade. E como já falamos aqui, vamos sempre procurar padrões. Então, do micro ao macro, será que existe uma dinâmica, uma teoria do tudo, uma geometria, uma física, uma matemática, enfim, algo que explique o comportamento que vai no micro ao macro e vamos ver de uma maneira mais didática possível que existem estudos que estão mostrando novas dinâmicas em relação a isso. Vocês podem ver nas imagens como existem geometrias no comportamento de um furacão, a uma galáxia, a um caracol, uma plantinha, tudo isso segue uma geometria e na direita essa imagem muito forte que vocês vão entender depois mostra o que? Uma geometria do vácuo, essa rede do espaço-tempo. E o que é que é integrar conhecimento? Gente, tem muita gente aí que vomita dados. Ah, em 1937 aconteceu outra coisa, mas tem isso, mas tem aquilo, coisas soltas. Quando você pega esses dados e você começa a entender que existe um conjunto de dados que se referem a uma coisa ou a outra, você começa a ter informações. Quando você começa a linkar as informações, você vai gerando um conhecimento. Depois, quando você consegue partir de uma informação e achar um link e ver que isso aqui tem a ver com outra informação no embaixo, você começa a ter uma ideia. Ou será que tudo aqui está aqui, tem uma ideia? Pode ser que daqui para cá tenha um fundamento, mas quando você consegue explicar e consegue visualizar todo o caminho do seu pensar que levou desse ponto, dessa ideia, dessa informação até a outra, ou essa informação está ligada a outra por causa disso, porque isso tem isso que explica e tal, você gera o que? Uma sabedoria. Então, nossa intenção aqui não é mostrar a verdade, é estimular você a trabalhar sua própria sabedoria em cima de suas próprias afinidades. O mestre Yoda veio dar uma requerinha. Qual foi, mestre Yoda? O que você quer? Ele está ali falando. Ensinar quem sabe mestre ser. Ensinar absoluta a verdade tolo ser. Deixa eu tentar traduzir. Ele quer dizer que o mestre é quem sabe ensinar. tolo é o que acha que ensina a verdade absoluta, tá, gente? Então, sempre muita humildade nas colocações e em tudo na vida que a gente procura de fazer. É uma coisa que a gente tem que estar sempre em mente. Então, gente, é com muita alegria que terminamos a nossa primeira aulinha aqui na Academia Universalista. Esse curso é a de Licência Universalista. A viagem do conhecimento continua. Na próxima aula nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a estrutura, as premissas, deixar bem claro o objetivo do curso. Então, todos os detalhes, se tiver uma dúvida em algum momento é só ir para essa aula que vamos estar falando tudo sobre o curso. E espero que vocês tenham gostado dessa primeira impressão. sejam novamente muito bem-vindos. E é isso. Vamos apresentar em breve também as plataformas, fórum, grupo de WhatsApp, grupo no Facebook, diversas ferramentas para que vocês conversem não só com a gente, mas com os outros participantes do grupo. Existe um projeto maior que estamos desenvolvendo para isso acontecer de uma maneira bem mais ostensiva, bem mais acessível. Mas sejam bem-vindos, tá? Aqui estamos construindo juntos, então, por favor, críticas, motivações, elogios, dúvidas, correções, sugestões, um novo material, um novo pensar. Gente, isso tudo é super bem-vindo, tá? Vamos agregando e vamos fazendo aí disso uma oportunidade das pessoas pensarem de uma maneira mais simples até, né? E mais livre, mais tranquilão. Então, gente, grande abraço, obrigado, até a próxima aula, hein? Daqui a pouco. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!